Olá pessoal, respondendo uma pergunta de que posição, como dormir, qual é a melhor posição para dormir. Na verdade você pode dormir de qualquer jeito, o único que não pode é de bruxo. De bruxo você levanta a coluna cóccix, levanta o bumbum, bumbum arrepiado, assim que você cansa muito. Depois que você se acostumou a dormir de bruxo, você não pode ficar muito tempo em pé, dói na coluna. Isso eu corrijo, eu faço alinhamento de coluna, em uma ou duas sessões eu consigo retirar essa parte de coluna, aquela bumbum levantada, porque a pessoa dorme de bruxo. Bom, você pode dormir barriga para cima ou dormir de lado. O importante é o seguinte, quando você dormir de barriga para cima, de costas, a travesseira é baixa. Você não precisa de muita altura, praticamente através do pescoço. Quando você dormir de lado, e aí aumentou a altura, o que você faz? Normalmente precisa mais de um travesseiro. Aí complica, porque os primeiros 4 horas de sono, 4 horas, a pessoa dorme profundo, sono profundo, você não levanta. Então, se o seu travesseiro não está bem, você dorme com o pescoço torto, depois de 4 horas é muita coisa. É lesão, pode lesar e ter um torcicolo. Então, o que eu recomendo? Eu descobri que antigamente na China, a gente dormia com um travesseiro de sementes. Crãs, tipo trigo, arroz, com casca. Quando tem casca, ele não descorrega, você faz de um jeito, arruma e fica. A noite inteira fica a mesma altura. Mas, hoje não tem. Eu descobri na liberdade da Rua do Estudante, entre o Carvão Bueno e a Glória, tem um pedacinho de tecido que chama Rua do Estudante. Lá tem uma loja de futão. A loja de futão tem uma travesseira de casca de trigo silvestre. Esse é muito, muito bom. Recomendo você usar esse travesseiro, porque você arruma uma vez, você dorme, a noite inteira ele não mexe. Ele não cede. Não é como o algodão ou qualquer outra coisa. Vai baixando, baixando, baixando e começa a ter problemas. E o colchão tem que ser um pouco mais duro, tá? Porque o ser humano evoluiu praticamente dormindo num lugar duro. Não tem tanta fufura como hoje a gente tem. Então, antigamente era assim, o melhor colchão o mais duro possível. Ok?